Olá, dorameiras de plantão! No vídeo de hoje falaremos de doramas com romance proibido. Por algum motivo, seja ele familiar, profissional ou pessoal, os protagonistas em alguns doramas buscam esconder que estão num relacionamento. Isso gera confusão e dificuldade de manter em segredo algo que estão explodindo para contar ao mundo. Neste vídeo, trouxemos alguns doramas nesse estilo. Já aviso que eles estão sem ordem específica, espero ajudá-los a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em dorama assim como eu, já deixa o seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1. Imortal Sanchara Indan é o único descendente da antiga triba do escorpião de quatro folhas. Todo seu ser é um tesouro de remédios. Ela era uma imortal disposta a sacrificar tudo pelo homem que amava. Ela e a irmã gêmea Zishi se transformaram em forma humana. Um século antes, enquanto participavam da festa da rainha mãe. Mas Indan enfrentou sua maior aprovação de vida, a prova do amor. Apaixonar-se pelo senhor Inwan resultou em desperdiçar seus próximos 800 anos esquecendo dele. Agora, com seu apoiador Yu Mo, ela realiza boas ações e pune o mal. Ela acaba conhecendo a reencarnação do senhor Inwan. E nesta vida, é um caçador de demônios, um jovem honesto e corajoso. Eles o ajudam em sua busca para localizar os quatro artefatos antigos e descobrem um segredo ainda mais misterioso. Número 2. Casos de amor à tarde A história gira em torno da protagonista, uma dona de casa que se muda para uma cidade pequena, com seu marido e filha. Mas logo percebe que sua vida monótona e sem graça precisa de algo mais emocionante. Foi aí que ela conheceu Pyong Joon-ho, o charmoso professor do ensino médio. A amizade entre eles rapidamente se transformou em algo mais intenso e proibido. Um caso secreto que desperta emoções avassaladoras e a paixão incontrolável que eles tentam esconder. À medida que a trama se desenvolve, vemos os personagens confrontando seus medos, segredos e desejos mais íntimos. O drama é repleto de cenas emocionantes e tensas. Enquanto os personagens lutam para lidar com a traição, as expectativas da sociedade e as complexidades das relações humanas. Ao longo da história, somos levados por uma montanha-russa de emoções, com momentos de amor, tristeza, raiva e alegria. O drama concluiu com um desfecho que mantém os espectadores na ponta da cadeira. Enquanto os personagens enfrentam as consequências de suas escolhas e buscam encontrar um caminho para a redenção e o perdão. Número 3. Amor entre fada e demônio São três reinos, o das fadas, o da tribo da lua e o dos mortais. O governante da tribo da lua é Dongfang, King Kang. Ele caiu em uma armadilha e se tornou prisioneiro. Ele é o mais poderoso de sua tribo e poderia inclusive acabar com todos se quisesse, pois ele domina o poder do fogo do inferno. Ele foi aprisionado na torre e suprimiu seu amor para poder ter mais poder. E suprimiu seu amor para ter mais poder. Então ele não tem sentimentos por nada. Eventualmente, a torre passa por manutenção e o deus da guerra, que conhece uma fada conhecida como Pequena Orquídea. Esta fada é a protagonista. Ela que toma conta das folhas com o destino das pessoas e trabalha consertando essas folhas. Ela é uma fada de baixo escalão. A fada da Orquídea é apaixonada pelo deus da guerra. E um dia, enquanto ela perseguia, ele vai até a torre em que Dongfang, King Kang, está aprisionado. E acaba caindo e conhecendo o protagonista. E assim, ela lhe liberta. E acidentalmente, ao se beijarem, ela aciona uma maldição. E mesmo que ele, no momento queira matar a fadinha, descobre que tudo que ele faz com ela, acontece com ele. E agora, ele quer se livrar desta conexão, para poder se vingar dos imortais. Mas enquanto não consegue, passa a proteger a fadinha. Por mero interesse, e na medida que convive e mora com ela, começam a ganhar o coração um do outro. E ele, aos poucos, volta a ter emoções. Tenho um recadinho para você. Na descrição deste vídeo, deixei o nome e onde está disponível cada um dos dramas para assim facilitar sua procura. Agora vamos ao número 4, Melancolia. Uma tragédia resultou num escândalo envolvendo um aluno e um professor de matemática numa renomada escola. Quatro anos depois, os dois se encontram, como adultos, para denunciar a corrupção na escola e limpar a reputação do professor. A protagonista é uma professora de matemática do ensino médio, que é reconhecida por seu sorriso brilhante e sua impressão positiva sobre as outras pessoas. Ela é determinada e obstinada, tendo que lidar com as consequências de suas escolhas. Além de ser uma nerd da matemática, ela adora resolver problemas difíceis e ensinar os alunos o amor pela matemática. O protagonista não demonstra emoção e não possui brilho nos olhos. Ele costumava ser um prodígio da matemática, tendo aparecido num programa de perguntas e respostas aos 5 anos de idade, surpreendendo o mundo por resolver problemas universitários. Ele foi admitido no MIT aos 10 anos, mas desistiu aos 12 e desapareceu subitamente. Ele não tem colegas de classe e possui um passado impactante. Na infância, ele obteve diversas vitórias em competições de matemática. É pouco falante, porém, aprecia registrar momentos com sua câmera fotográfica. A protagonista vai identificar as habilidades e, ao dedicar sua atenção, as notas do rapaz elevam-se e ele conquista o primeiro lugar da turma. Porém, o que ela não esperava era que sua atenção e interações com o garoto poderiam resultar num escândalo entre professora e aluno, o que levou a sua demissão. Agora, 4 anos depois, os dois se reencontram como adultos e unem forças para expor a corrupção na escola e restaurar a reputação dela como educadora. Número 5. Romance secreto. A protagonista é uma mulher de 40 anos que possui uma carreira de sucesso e começa um caso com um pianista genial de 20 anos. Ela é a diretora de planejamento numa fundação. É elegante e excelente lidando com pessoas. Veremos uma batalha de atração e expectativa social. Quando era jovem, ela era uma ótima pianista, mas teve sua vida tomando outro rumo, devido a problemas de saúde que começaram a interferir no seu desempenho, fazendo-a abandonar o piano. Agora, já fazem 20 anos que ela trabalha na fundação. Ela casou-se bem jovem. Ela e o marido nunca se envolveram emocionalmente. Juntos, eles têm uma aliança para escalarem socialmente mais rápido. Eles não possuem filhos e dormem em camas separadas. Possuem em cada um o seu carro de luxo, uma casa linda, mas hobbies e ideias totalmente diferentes. O protagonista é um pianista porodígio que nunca teve condições financeiras de fazer aulas de piano e aprendeu tudo que sabe com a internet. Treinava muito até conseguir tocar perfeitamente. Sua mãe tem uma pequena loja e ele lhe ajuda fazendo as entregas, além de fazer bicos em vários lugares. A vida de ambos começam a mudar na medida que se conhecem e começam um relacionamento secreto. Número 6 – Te Ver Novamente O protagonista era um ator famoso e promessor do século XXI. Conhecido por todos, por sua beleza e talento. Seu futuro parecia brilhante, mas um dia, durante as filmagens de seu último filme, algo extraordinário aconteceu. De repente, ele viajou no tempo e acordou em um mundo moderno, sem saber como chegou lá. Perdido e sozinho, ele se viu numa situação completamente desconhecida e assustadora. Mas, foi então que ele conheceu a protagonista, uma roteirista desconhecida que o acolheu e ajudou a encontrar seu caminho. Ela é simples e perspicaz. Com sua ajuda, o protagonista começou a desvendar o mistério de como ele chegou a esse novo mundo. A protagonista se tornou sua companheira constante e amiga leal, ajudando-o a enfrentar as dificuldades e a encontrar a coragem para enfrentar a verdade. À medida que os dois passam mais tempo juntos, o protagonista começou a sentir seu coração aquecido pela bondade e compaixão da protagonista. Os sentimentos começam a crescer naturalmente entre eles. Número 7. A proposta de amor. Os protagonistas tiveram um encontro inusitado que mudou suas vidas para sempre. Um de seus alunos se envolveu num acidente, o que levou a protagonista a entrar em contato com o protagonista para buscar sua ajuda. Com o tempo, ele ficou cada vez mais fascinado pela garota, admirando sua beleza e inteligência. O protagonista sentia-se profundamente atraído por ela, mas tinha um segredo que o impedia de confessar seus sentimentos. Ainda amava Marisa, seu antigo amor. Embora ele tentasse ignorar seus sentimentos pela protagonista, sua presença o atraía cada vez mais. Enquanto isso, ela acabou se casando com Toshi, um homem gay, que precisava urgentemente de um casamento para manter sua posição como presidente do grupo Matt. Seguindo a vontade de seu avô. Eles se casaram, apesar de não haver amor entre eles. Eles tentaram seguir em frente com suas vidas. Quando o protagonista reencontrou a protagonista, ele ficou arrasado ao vê-la como a noiva de Toshi. Sua mente estava em uma confusão emocional, pois ele não queria interferir no casamento da garota, ao mesmo tempo que seu coração o impulsionava para lutar por ela. Eles terão que enfrentar seus próprios medos e incertezas. Número 8. Pousando no amor. Este dorama é muito viciante e é diferente e divertido. A protagonista é uma merdeira sul-coreana que acaba do lado errado da Coreia, devido a um acidente de parapente enquanto testava um novo produto da empresa. A garota é de uma família muito rica, trabalha bastante para gerir um negócio de sucesso, é inteligente e bem extrovertida. Lá, ela se apaixona pelo capitão norte-coreano. Ele é sério e reservado. O fato de serem de lugares completamente diferentes e das brigas regionais deixam este romance mais complicado. Ela tenta desesperadamente manter sua identidade em segredo e, assim, poder voltar em segurança para casa. Neste dorama, as divisões e diferenças culturais entre as duas Coreias são fortemente retratadas. Além do romance, teremos muito mistério e drama. Com a ajuda do belo protagonista, ela mantém sua identidade em segredo. Sentimos um mix de emoções, onde torcemos para ela conseguir voltar para casa, mas, ao mesmo tempo, não queremos ver esse casal tão lindo longe um do outro. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu adorei falar desse tema. Esta é a nossa lista de indicações de doramas com romance proibido. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais doramas nesse estigo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas dorameiras. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho